Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Eu acreditei tão no favor daquele rapaz. Eu estava tão apaixonada. A minha família, os meus amigos, que estavam me avisando, eu estava dizendo que ele não servia para mim, mas não estava muito apaixonado que a gente tem. Pô, Senhor, eu entreguei a ele o que eu tinha de mais precioso, e agora Deus, ele me rejeita. Senhor, ele não me olha mais, Deus. Senhor, Deus, agora eu descobri que eu era uma de apenas três. Deus, você não me pariu, mas eu preciso da sua ajuda, Deus. Deus, eu sei que eu sempre estive aqui, mas eu nunca te mando, eu amendo com o Senhor. Por isso, Deus, eu me tornei uma pessoa tão fria, tão rígida. Na minha casa, tanto chiquilá, larinha, Deus. Os meus amigos, a minha família me deixou, Deus. Ai, só também, é Deus. Ai, a vida do Senhor. Ai, que falta que me fez um pai, alguém importante, que me importasse comigo. Alguém que eu pudesse compartilhar os meus momentos, alguém que eu pudesse contar como foi o meu dia da escola. Sabe? Alguém que olhasse pra mim com um olhar de pai. A Deus, o Senhor está aí, o Senhor não pode me ouvir, sendo que o Senhor não pode ser o meu pai. Mas eu não me senti tão sozinha, eu não me senti tão abandonada. Não me senti tão abandonada, sem chão. Por que eu? Por que comigo? Eu era tão pequena. Por que eu me senti tão suja? Tão indigna? Tão imura? Tão mudada? Oh, Deus. Oh, Deus, eu te analisava quando isso está acontecendo, amigo. Não! Lá fui eu. Homem, quando eu voltei naquele meu irmão, eu tinha tanta esperança. E aquele peixe me deu uma pena três meses de vida. E os meus sonhos, Deus. O sonho de ter uma família. E agora? Será que o Senhor pode me curar? O Senhor está aqui no peito? Será que o Senhor pode me restaurar? Será que o Senhor pode me restaurar? Amém, eu fiz o meu parceiro louco Eu me arrependo, Senhor Perdão, Senhor, perdão Será que o Senhor pode me dar o meu pai? Será que o Senhor pode me dar o seu colo? Moura-me, Senhor Jesus, Senhor Moura-me Será que o Senhor pode me dar o meu coração? Moura-me, Senhor Jesus, e agora completamente É o que eu faço, Senhor Moura-me, Senhor Amém, Senhor Moura-me, Senhor Amém, Senhor Amém. Amém.